O que? Fênix? O que é que é Fênix? É a ave que é Ernesto da Cinco. Sim, mas você desenhou o que? Eu tenho o nome dela num carro que eu desenhei, que foi 4x4. Um 4x4, Fênix? É o nome da ave mitológica. É? É, porque ele tem um desenho dela, assim, cromado. Ih, é, rapaz. Assim na lateral, acho que as portas. E também passa a faixa cromatizada, vai até a faixa vela, bota ao lado dela, fica a ave. E você deu o nome desse carro, Fênix? É. Ô, rapaz. Só que a marca da fábrica que eu criei é Lince. Você sabe qual é o país de origem dessa mitologia, do Fênix? Grã-Bretanha? Não, acho que é no Iraque. No Iraque? Eu acho que é do Iraque. Se eu não estiver enganado... Não, eu acredito que seja Iraque. Eu não tenho totalmente certeza, não. Mas eu acredito que seja do Iraque. Eu vi isso aí, foi no Harry Potter e também no Carvalho de Odigo. Pois é, mas é do Iraque.